Jonathan Scheider 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 É teu pai, né? Você pode até se arrepender se você vender no futuro. Entendeu? Mas, cara, de que adianta você ter uma moto relíquia que você não usa? Tá parada há dois meses? É porque você não usa. Você não sente... Aí é uma análise minha, tá? Eu entendo que você não tem vontade nenhuma de pegar essa moto e viajar. Porque se ela fosse uma moto realmente que lhe desse algum ímpeto de pegá-la e viajar, você estaria fazendo isso. Então você tá pegando uma moto pra deslocamento diário. Uma moto urbana e racional, racional, que é a N-Max. Mas uma moto legal que você tem que dar pra viajar, você não tá tendo vontade de pegar essa moto. Por quê? Eu acredito que ela não seja do seu interesse. Então, tem um ponto que é o ponto afetivo, que no futuro, se você vender, você vai pensar Poxa, a moto que era do meu pai e tal. E outro ponto é... Tá, de que adianta você ter uma moto com um Q afetivo, né? Toda essa pontuação é afetiva e tal. Mas você não usa. Moto não é um enfeite. Moto é uma ferramenta. Uma ferramenta seja pra deslocamento, seja pra diversão, pra prazer, pra viagem. Ela tem que ter uma funcionalidade. Ela tem que ter um propósito. Moto é propósito. Então, se é um propósito pra ela ficar parada lá, pra servir de enfeite e de relíquia afetiva, ok. Quem sabe isso é você. O peso afetivo que ela vai ter. Mas se ela é pra estar ali... Até porque o IPVA dela é irrisório, cara. Você nem paga mais licenciamento. Você só paga um valorzinho baixo, né? Então, a moto hoje, ela não tem um custo, assim, de alto. Você tem que ter um custo pra manutenção. Trocar óleo, né? Lembre-se que borracha resseca, peças quebram. Moto parada é problema. Moto tem que se mexer. Moto tem que se movimentar. Moto parada é problema. Ainda mais moto velha. E aqui eu falo moto velha mesmo. Que é a mesma coisa que moto antiga. Então, assim, é muito subjetivo. Você que vai definir o peso que essa moto vai ter na questão afetiva. Mas na minha... Agora, a minha opinião, tá? Francisco. Eu venderia essa josta. Eu venderia. Eu venderia e pegaria uma moto que me desse o prazer de pegar e rodar. E viajar. Porque uma moto dessa é pra viajar. Se você parar agora, Jonathan, e olhar pra ela e falar Pô, agora eu vou dar uma volta. Vou viajar com ela. Eu me sinto seguro de viajar numa moto velha dessa? Será? 98, né? Você falou 2008, mas é... Eu não sei se eu confundi. É 98. Se você se sente confortável pra viajar numa moto dessa e seguro, Pô, pega a moto e viaja, cara. Vai ver aí se isso te apetece. Até pra você tirar a prova dos nove. Mas se não, cara, vende essa josta, velho. Vende e pega uma moto nova que lhe dê o prazer de viajar. Agora, se pra você tá tudo bem... Ah, não. Eu dou um rolezinho ali, também não me interessa muito não. Então, fica com a moto. Mas é uma coisa muito particular. Eu mesmo não tenho mais interesse nenhum de colecionar a moto velha. Nenhum. Tá? Ah, mas suas motos podem ficar com você e elas podem ir ficando velhas. Pouca... Acho que só uma moto que eu toparia até ficar velha. Que é a Chiquinha. Só. Que é uma Iron 1200. Uma Sportster. Eu toparia até ficar com ela. Tipo, até eu ficar velhinho, dar pros meus filhos e tal. Beleza. Mas ainda assim, meu pensamento é... Cara, eu vou girar. Vou pegar minhas motos e vou ficar girando pra poder comprar moto nova, entendeu? Moto nova é... É tudo de bom. Então, a moto nova dá menos dor de cabeça. A manutenção é mais barata. É mais... É mais... Custo-benefício. Não fica parada na oficina. Você não gasta tanto. Então, é uma coisa muito particular. Hoje eu tenho um pensamento mais prático. Eu não quero moto velha. Nada. Se o cara... Toma aí uma moto velha. Eu vendo. Entendeu? Eu não tenho mais vibe pra colecionar moto velha. Eu não tenho mais saco pra ficar acompanhando restauração. Eu já fiz isso por muitos anos. Eu passei 10 anos restaurando moto velha. Minha. Então, assim. Eu não tenho mais saco pra isso velha. Eu sei o que que é isso. É paciência. Restaurar é uma arte de ter paciência. Tanto com o mecânico enrolado. Que geralmente os bons são enrolados. E de você ficar garimpando peça. E tendo dinheiro infinito pra poder manter essas bostas. Sempre operando. Eu adoro moto velha, cara. Por isso que tem gente que confunde. Eles acham que eu não gosto de moto velha. Muito pelo contrário. Eu sou apaixonado. Mas eu controlo meu ímpeto de sair comprando moto velha. Então, moto nova é tudo de bom. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto